Quem disse que esqueci, se tudo por aqui ainda está igual? Eu fiquei assim, vadio e tão manhoso, feito gato no tapete preguiçoso Esperando o leite quente, que você tão sorridente, acostumou tão mal Quem disse que esqueci, se ainda não morri, e vivo a esperar por você? Ninguém me faz amor, do jeito que eu aceito, eu fico feito gato esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, deixei, porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, deixei, porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Quem disse que esqueci, se ainda não morri, e vivo a esperar por você? Ninguém me faz amor, do jeito que eu aceite Eu fico feito gato Uai, seu app de vídeos curtos